A CIDADE NO BRASIL Do vento somos gota no mar Lágrimas no olhar do relento Somos pó, fragmento da tua luz Ruge o leão Treme o universo O inverso da dor Acreditar no amor E descansar nos braços Do leão de Judá Sem a luz do céu Fomos nós vida atroz Incapazes de ter salvação Do rei Olhe para o rei Olhe para nós Ao soprar o vento Do vento Seu espírito trouxe a luz Do relento dos seis Seus filhos Seus filhos Onde o leão Treme o universo O inverso da dor Acreditar no amor E descansar nos braços Do leão de Judá Do leão de Judá Do leão de Judá Do leão de Judá